Sejam bem-vindos ao canal PisaMeu! E aí pessoal, beleza? Prontos para mais um vídeo? Estão vendo aí na tela? O vídeo da semana passada, vídeo de dica na quinta-feira. Eu ensinei aí como você ganhar milhões no Farm Simulator 19. Por quê? Às vezes você começa o jogo e é muito difícil você conseguir ir ganhando dinheiro para ampliar a fazenda, como na vida real. E nesse caso, você pode já pôr dinheiro suficiente para comprar terras, para comprar implementos, para comprar tratores, ou mesmo montar ali a sua fazenda. Então é bem legal. E eu vou mostrar para vocês, olha. Aquele, eu abri um perfilzinho do zero, aí eu coloquei dinheiro nele e montei a fazendinha. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Olha o cachorrinho lá no fundo. Essa aqui é a sede da fazenda. Legal, né? Vamos andar aqui. Vamos sair aqui para vocês verem. Aí, já está montado. Olha o silo ali atrás, aqui a garagem de tratores, né? Tem uma caminhonetinha. Olha que máquina. Aí eu comprei todas essas terras aqui em volta. Aqui atrás, aqui do lado. E essas de frente aqui, olha. Aí no pé dessa colina. Olha o tanque de água. Olha os tratorzinhos ali, olha. Esse é trator de coleção. Esse aqui não é para trabalhar, não. Antigo, né? Quer ver como é que funciona ele? É mole? Vou colocar só do lado desse um aqui, só para vocês terem uma noção. E esse aqui ainda não é o maior trator que eu tenho. Dá uma olhada nisso. Parece de brinquedo. Só que para usar esse tipo de implemento que vocês estão vendo ali no fundo, esse é uma colheitadeira de batata. Você tem que ter um trator muito forte. Porque se não, é complicado. Ali eu tenho mais. Esse aqui é o trem. A caminhonete. Caminhão. Aqui eu estava pegando aqui. Tinha feito a colheita da batata. Aquele tratorzinho lá, vocês viram? Olha por dentro dele para vocês verem. Mole? Esse aqui já é um outro. Esse aqui está colhendo, se não me engano, beterraba. Esse aqui ele é um tratorzinho de apoio, né? Aqui eu estou com a minha colheitadeira. Aí já está cheia, preciso... Quase cheia, né? Olha o tratorzinho. Esse aqui é um Lamborghini. Quem pensa que o Lamborghini só faz carro esportivo, se engana aqui. Eles começaram com o trator. Olha o Macei Ferguson antigo. Esse aqui é para serviço leve, né? Olha o outro Macei Ferguson. E esse aqui é o meu brinquedinho que dá para andar por aqui, ó. Esse aqui anda para o meio do mato, anda para tudo quanto é canto, ó. Será que dá para subir ali? Olha o que é isso aí. Vamos tentar, ó. Até a gente consegue chegar naquele castelo, ó. Ih, estou passando a plantação de alguém aqui, ó. Olha, lembrando vocês, nós temos cursos, tá? Ih, tá. E... É só acessar os links? Eipa. Espera aí. Não está indo, não. Vamos lá. Agora vai. Tem os links aí. Se você quiser aprender violão, quiser aprender uma profissão, né? Ganhar um troquinho extra aí. Dá uma acessada aí. Beleza? Eu acho que agora a gente vai conseguir chegar lá, ó. Olha que vista bonita daqui, ó. A área da fazenda lá. Ah, ficou bem legal esse joguinho aqui, hein? Você vai explorando as coisas aqui, ó. Ah, dá para chegar lá no topo. Estou mostrando aberto assim para vocês ir vendo. Tendo uma noção, ó. Um barco lá embaixo. Estou vendo que é longe pra caramba esse negócio, né? Ah, mas vai chegar. Ah, cidadezinha ali. Está legal a cidade ali. Opa! Capotou, capotou, capotou. Ainda bem que parou de pé. Estou achando que dá para rodar bastante nesse joguinho aqui. Mas que legal descobrir como é que chega aqui no castelo. Castelo Rá-Tim-Bum. E não é que tem um campo aqui, ó. Tem um campo ali, ó. Ah, aqui, ó. Tem uma casa. Que top! Poxa, dá para descer aqui, ó. Olha que vista. Dá para ver a cidadezinha ali, ó. Desse ângulo aqui. É só ruim, né? Ah, aqui a gente vê a fazenda. Olha que coisa linda, hein? Olha o castelão ali. Vamos tentar subir aqui. Olha, como se fosse aí o... Ó, descobri que tem uma privada aqui. Será que dá para usar isso aqui? Acho que não, né? É, legal. Legal a gente ver. Explorar o jogo um pouquinho. A fazenda ali embaixo, ó. Sabia que dá para ver. Mas beleza, pessoal. Valeu por ficar até agora aí no vídeo aí. Não se esquece de se inscrever, né? Deixa um joinha aí. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.